Olá a todos! Hoje eu e meu amigo Vitor iremos falar sobre erros de medidas, importância e aplicação geral. Para começar, iremos falar sobre as medidas, os erros de medição e qual a relevância disso quando se é necessário utilizar as medidas. Bom, é importante deixar claro que as medidas são nada mais nada menos do que comparações entre os diferentes tipos de grandeza, como um metro que pode ser comparado com um centímetro. Assim, um metro equivale a 100 centímetros. A partir disso, podemos entender que a medida tem extrema importância para termos noção da altura ou distância de algum objeto, e sim de diferentes grandezas. Contudo, as medições podem ter seus erros ou incertezas nos números. Isso pode acontecer quando você mede inúmeras vezes algum objeto, e todas as medições têm resultados diferentes, mesmo que seja minimamente. Tal ação pode ocorrer devido ao processo utilizado na medição, e também dos materiais utilizados para realizar a medição. Porque, por exemplo, uma trena tem limites de precisão e exatidão diferentes de uma régua. Ou também outras pessoas, quando a gente utilizar mais de uma pessoa para fazer... Esses erros que acontecem na medição são divididos em dois grupos, os erros sistemáticos. Os erros sistemáticos são previsíveis, eles não podem ser eliminados, podendo ser reduzidos ou corrigidos. Os erros estatísticos são feitos em testes de hipóteses, rejeitam a hipótese nula quando ele é verdadeiro e absoluto. Por outras palavras, comete-se um erro de tipo 1, quando se chega a um resultado que tem significância, e isso é quando, na verdade, ele acontece por acaso. Agora, em relação a essas diferenças de valores quando se mede algo várias vezes, podemos utilizar a média aritmética para achar um valor que seja o mais provável dentre eles. Já o desvio padrão é um tipo de cálculo importante para quando se deseja saber se os valores encontrados nas diversas medições terão proximidade ou distância entre si, o que pode explicar se as medidas têm relação para pouquíssima diferença entre si ou não. Seguindo esse raciocínio, temos o desvio médio, que seria uma forma de encontrar um valor médio para essa distância ou proximidade dos números encontrados em cada medição. Voltando nos erros que podem surgir a partir de números tentativos de medições, podemos realizar o cálculo do erro padrão, que seria o desvio padrão dividido pela raiz do tamanho do objeto. Esse cálculo permite que possamos achar um valor que mostre a diferença do valor confiável em relação a um valor incerto, o que facilita na hora de saber se podemos confiar ou não em determinado valor. Mas, para quem quiser fazer esses cálculos, pode-se usar alguns meios mais rápidos, como algumas calculadoras específicas e o programa Microsoft Excel. Bom, para exemplificar toda essa teoria e métodos que explicamos agora, nós fizemos testes através da plataforma Excel no Microsoft. Então, utilizamos quatro amostras, objetos diferentes, e pegamos suas medidas usando diferentes materiais de medição, o que deu a variação apresentada na tabela. Após isso, utilizamos as expressões que o Excel nos oferece, e assim obtivemos os valores da média, do desvio padrão e do erro padrão. Tais dados ajudaram a evidenciar um gráfico que mostre as medidas que mais se aproximam do valor real. Por fim, através dessa pesquisa, fica claro que mesmo com a utilização desses cálculos, e com a ajuda de artigos, torna-se impossível ainda chegar até o valor real, ou seja, chegar até a certeza nas medidas. Obrigado a todos.